Agora sim, agora sim, meus amores, vai cuidar de você? Sim ou não? Perguntas, consultas, trabalho, entre contato, no particular, tá bom, meus amores? Agora sim, vai cuidar de você? Não importa se estão juntos, separados, não importa. Pode mentalizar quem você quiser, até mesmo o seu ficante, vida amorosa, tá? Agora sim, cuida de você? Vai cuidar de você? Vai cuidar de você? Veio a responsabilidade, as obrigações, os deveres, meus amores, decisões e atitude. Então aqui sim, vai cuidar de você, vai colocar a ordem na casa. É uma pessoa que quer ser feliz, assim como você. Parabéns.